Ei, você me deixa em paz, você não me conhece e vaza sem dizer tchau Estou na minha com a minha geral, estou na minha, ei Ouça quando o meu som faz ram, bam, bam, bam Corra antes que eu faça bam, 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 bam E sem dó vou mirar, run, 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 não teste minha paciência, eu disse, aham Cordão de ouro, dente de ouro, ostentação, sem palavrão Mas quem pediu a sua opinião, liberdade de expressão, na palma da minha mão Dentro e fora, fora e dentro, a minha poesia é fim sem começo A minha vibe é como M-motion, motion, passa a minha vibe como lotion, lotion Fora e dentro, dentro e fora, a minha poesia é fim sem começo Sinta a minha vibe em motion, motion, usa a minha vibe como lotion, lotion Eu tô na minha nuvem, então segura a onda, eu vou chegar quebrando tudo Eu vou chegar quebrando tudo Eu tô na minha nuvem, então segura a onda, porque Eu vou chegar quebrando tudo Eu vou chegar quebrando tudo Ouça quando o meu som faz ram, bam, bam, bam Corra antes que eu faça bam, 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 bam E sem dó vou mirar, run, 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 não teste minha paciência, eu disse, aham Cordão de ouro, dente de ouro, ostentação, sem palavrão Mas quem pediu a sua opinião, liberdade de expressão, na palma da minha mão Dentro e fora, fora e dentro, a minha poesia é fim sem começo A minha vibe é como M-motion, motion, passa a minha vibe como lotion, lotion Fora e dentro, dentro e fora, a minha poesia é fim sem começo Sinta a minha vibe em motion, motion Use a minha vibe como lotion, lotion Ei, você me deixa em paz Você não me conhece, faz assim dizer tchau Estou na minha com a minha geral Estou na minha Ei, você me deixa em paz Você não me conhece, faz assim dizer tchau Estou na minha com a minha geral Estou na minha Eu tô na minha nuvem, então Segura a onda Eu vou chegar quebrando tudo Eu vou chegar quebrando tudo Eu tô na minha nuvem, então Segura a onda Eu vou chegar quebrando tudo Eu vou chegar quebrando tudo É Olá, meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais Beijo